Olá, inscrito querido! Olá você, investidor de criptomoedas! Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Eu sou o Master Coach André Nath, sou coach financeiro. Matéria de Fox Business, publicada em 21 de agosto de 2022. O erro grosseiro da SEC de Gary Gensler. O direcionamento da criptomoeda revela as intenções da Gensler de expandir o poder da SEC. Batalha SEC versus Ripple. Muita coisa está em jogo. O correspondente sênior da Fox Business, Charles Gasparino, fala com o advogado John Ditton sobre o caso judicial altamente divulgado em Declama Comptidão. A Suprema Corte pode ter recentemente derrubado o exagero da Agência de Proteção Ambiental, mas na Comissão de Valores Imobiliários, o presidente Gary Gensler continua impassível em expandir o poder da agência além dos seus limites constitucionais. Como prova, você não precisa de um exemplo melhor do que seu ataque total ao espaço de criptomoedas. Não é preciso um especialista em direito constitucional para entender que a SEC tem jurisdição limitada sobre a indústria cripto, proibindo a ação do Congresso. A regulação da linha de frente dos ativos digitais pertence à Comissão de Negociação de Futuros de Comodities, o principal regulador de investimento que não são considerados títulos tradicionais. No entanto, Gensler, a escolha do presidente Biden para dirigir uma agência destinada a se concentrar em golpistas de ações, roubando os desavisados, mergulhou de cabeça em cripto como Elliot Ness, indo atrás de Al Capone. Se for bem sucedido, quase 80 anos de lei de valores imobiliários nos Estados Unidos serão substituídos nos dois primeiros anos de Gensler como presidente. A Lei de Valores Imobiliários de 1933 lista os tipos de títulos regulados pela SEC, incluindo o contrato de investimento. Em 1946, a Suprema Corte decidiu o marco do teste Howey, fornecendo um teste de quatro partes, determinando que constitui um contrato de investimento. 76 anos depois, Gensler busca virar o teste em sua cabeça com suas promessas de regular ativos digitais, de uma maneira mais intrusiva do que até mesmo seu antecessor de gatilho, Jack Clayton. Howey envolveu a oferta e venda de laranjas em um ressorte na Flórida, de propriedade e operado pela WJ Howey Company, onde os hóspedes do hotel investiram na colheita de laranjas. A empresa disse aos seus convidados que faria todo o trabalho necessário envolvido no cultivo e venda de laranjas. Além de assinar os contratos de compra e serviço, os investidores não fizeram nada, exceto coletar dinheiro. A Suprema Corte considerou que esse esquema de negócio constituía um contrato de investimento estabeleceu, chamado teste Howey, estabelecendo um padrão por décadas. De acordo com o teste Howey, um contrato de investimento ocorre quando uma pessoa investe dinheiro em uma empresa comum e é levado a esperar lucros, exclusivamente dos esforços do promotor de terceiros. Todas as quatro pontas devem ser atendidas. Primeira ponta, investir dinheiro. Segunda ponta, investir em uma empresa comum. Terceira ponta, ser levado a esperar lucros. Quarta ponta, exclusivamente lucros dos esforços do promotor de terceiros. O teste Howey... Desde Howey, o Congresso falhou em aprovar qualquer nova legislação que envolvesse diretamente a regulamentação das criptomoedas. Isso deve significar que a intenção do Congresso que o regulador de fato da criptomoeda seja a CFTC, que escolheu um toque mais leve, porque teme sufocar uma tecnologia emergente que o blockchain e seus ativos digitais representam. No entanto, Gensler tem usado essa percepção de falta de clareza para desencadear uma campanha de regulação pela aplicação, estendendo Howey além do reconhecimento. Quando Gensler olha para a cripto, ele não só vê uma oportunidade regular como os contratos de terra e serviços foram vendidos, mas uma oportunidade regular as laranjas, como uma teoria legal, deve assustar todos muito além do espaço cripto. Deixando claro aqui, gente, que XRP não passa no teste Howey, tá? Se ele alegar isso lá para a juíza, ele perde um caso. A SEC tem dois casos pendentes importantes. Primeiro, o caso Ripple, lançado por Jai Clayton em seu último dia como presidente da SEC, mas sendo avançado por Gensler envolvendo um ativo digital XRP. Clayton, possivelmente temendo que Gensler levasse o crédito pelo que ele via como uma vitória fácil de aplicação da agência, apresentou acusações contra executivos da Ripple por vender XRP, de uma maneira que classificou como uma segurança sobre Howey, porque os lucros, alegou a SEC, foram usados em parte para ajudar a expandir os negócios da Ripple. Assim, deveriam ter divulgado informações aos investidores sobre essas vendas, como se fosse uma empresa pública. XRP e Ripple não obedecem ao teste Howey, não passam no teste Howey. Para você entender uma situação, para um ativo, para um investimento, seja o que for, ser aprovado, ser considerado uma segurança, tem que passar pelas quatro pontes de Howey. E XRP não passa se bobear por nenhuma. Se passar por três, não é Howey. Não passa no teste Howey. Então, não pode ser trabalhado como um valor imobiliário, não pode estar sobre o guarda-chuva da SEC. Interessante isso, não é? E XRP não passa no Howey. Mas vamos em frente. O caso está sendo ouvido no Tribunal Federal com os advogados de Kensler, argumentando o mérito perante um juiz cético, que fez uma série de decisões a favor da Ripple. Divulgação completa, o John Vitton serve como Amesicuiay, representando cerca de 72 mil detentores de XRP. A maioria dos quais nunca tinha ouvido falar da empresa Ripple quando adquiriram os tokens. Depois, há o caso Libre, que também é supostamente sobre a falta de divulgação. Este é o cérebro de Kensler envolvendo o token digital LBC e ressalta ainda mais a intenção de Kensler de unir um giraseck como o principal regulador da cripto. Tenha em mente que essas são duas criptomoedas muito diferentes operando em redes de blockchain separadas, mas testando a mesma teoria perigosa. Para a comparação, blockchains são os laranjais, mas em vez de produzir laranjas, cada blockchain produz uma criptomoeda nativa. A rede Bitcoin produz Bitcoin, a rede Ethereum produz Ether, o XRP Ledger produz XRP, e assim por diante. Do Bitcoin para baixo, o token de cada rede executa qualquer função que o blockchain foi inventado para servir. O XRP Ledger, no qual a Ripple e outras empresas não relacionadas operam seus diferentes negócios, usa o XRP, a moeda nativa da rede, para liquidar transações em outras moedas. A LBC, por sua vez, opera na blockchain LBRI, como notas de dólar deixadas em uma mesa de restaurante para o servidor, derrubando artistas em uma plataforma de conteúdo multimídia descentralizada. A coisa mais importante a perceber é que as alegações da SEC não se limitam a quando ou como Ripple ou Libra venderam tokens. A SEC está afirmando que ambos os tokens únicos são valores imobiliários em si, não importa quem os vende ou porquê. Não faz distinções entre os executivos da Ripple ou da LBRI, que vendem seus tokens e as pessoas que apenas trocaram as criptomoedas mais tarde. Se for verdade, a SEC poderia, então, regular as vendas do mercado secundário, independente dessas empresas, incluindo vendas feitas por exchanges e detentores de varejo. É como dizer que as laranjas Howey, eventualmente vendidas por um mercadinho, são títulos não registrados. Imagina as consequências econômicas para consumidores inocentes. Embora as leis de valores imobiliários reagem em investimentos como o de Howey, a SEC agora afirma que é irrelevante porque alguém adquiriu esses tokens, mesmo que o comprador pretenda usar o token para acessar a tecnologia por razões não investimentos. Uma recente audiência da LBRI revelou a teoria absurda de Gensler em poucas palavras. Se uma pessoa comprou um token no mercado secundário para usá-lo em uma rede blockchain, mesmo sem o conhecimento de que alguma empresa também poderia usá-lo nessa mesma rede, Então, todos os tokens são contratos de investimentos com essa empresa. Com ações de memes atraindo ligas de investidores iniciantes e a queda em specs, você pensaria que Gensler tem muito em seu prato para mexer com criptomoedas que foram negociadas por mais de uma década. No entanto, ele chama a criptomoeda de Velho Oeste de investir porque os ativos digitais são conhecidos por financiais e atividades ilegais. Mas a grande maioria da lavagem de dinheiro ocorre usando o greenback e há muitas coisas ruins acontecendo em uma internet não regulamentada. Além disso, a tomada de poder parece ser a coisa de Gensler. Ele limitou a contribuição pública sobre a elaboração das regras da SEC e expandiu os mais amplos requisitos ambientais, ESG, de divulgação de dados já propostas nos Estados Unidos. Isso pode avançar uma agenda social progressista e como Eleanor Terret e Charles Gasparino da Fox Business relataram. Isso pode ajudá-lo a garantir um emprego maior na administração Biden, possivelmente como secretário do Tesouro. De qualquer forma, a guerra de Gensler contra a criptografia pode ser sua mais ambiciosa e perigosa afronta às normas constitucionais. Todos os casos, desde Howey, descobriram que a segurança envolvia um contrato real ou algum nível de privacidade entre o comprador e o vendedor. Ausente da ação do Congresso, Gensler pretende transformar quase um século de precedentes legais em sua cabeça com sua ex-cavadeira de execução. John Deaton é o fundador do escritório de advocacia Deaton e CriptoLol. Atualmente, ele atua como Ames Securiaia, representando mais de 70 mil investidores de XRP em uma ação coletiva contra a Comissão de Valores Imobiliários. Ex-fuzileiro naval, John Deaton é um investidor cripto e possui uma fazenda em Holly Island. Essa matéria, escrita por John Deaton, reproduzida por Fox Business no dia 21 de agosto, ela traz dois temas interessantíssimos. O primeiro, o teste de Howey, que eu já falo aqui no canal há muito tempo, que XRP, Ripple Labs, não passa no teste de Howey, então não pode ser alegado teste de Howey para a XRP. E por aí a SEC perde o processo. E o outro fator é essa fúria de Gary Gensler em avançar sobre criptomoedas, passando por cima do Congresso, passando por cima do Senado, aumentando a sua possibilidade, aumentando seus tentáculos, bloqueando a regulamentação, criando de qualquer maneira, querendo, de qualquer maneira, abraçar um mercado, abraçar uma legislação, uma regulamentação, que não é a dele, não é a da SEC, e sim da CFTC, que cuida de commodities. SEC cuida de valores imobiliários, criptomoedas é uma commodity para o governo, para o Congresso e para o Senado americano. Gary Gensler se agarra de todas as maneiras para não permitir o desbloqueio, o deslacramento dos e-mails, dos documentos de rima. Para isso, fica muito claro que a SEC vai caminhar, até mesmo na solicitação de um acordo perante a juíza Annalisa Torres e a juíza Sarah Netburn, para não ter que deslacrar os e-mails e documentos de rima, que pode sim, esses documentos lacrados, atrapalhar a ambição de Gary Gensler em crescer dentro do governo americano, como a matéria diz aqui, e se tornando até mesmo secretário do Tesouro. Cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar aqui no canal. O caso está punilando. Agora, em setembro, datas limites para apresentação de apelos e defesas e acusações. Outubro, não se apresenta mais nada. E, em março, nós vamos ter o veredito das juízas Annalisa Torres e das juízas Sarah Netburn para finalizar esse processo, que, com toda a justiça, será dado vitória, ou até mesmo um acordo que também será uma vitória para a Ripple, destravando o crescimento de XRP e fazendo justiça a todos nós, investidores da moeda, que estamos sofrendo sem termos nenhuma culpa disso aí. Ok? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha esse material. Se não é inscrito no canal, você se inscreve no canal, ativando as notificações, ativando o sininho, para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar conteúdo aqui no canal. Me ajuda aí a fazer um movimento aqui no canal para o algoritmo do YouTube entender esse conteúdo como relevante e disponibilizar para mais pessoas. Dessa forma, você ajuda o canal a evoluir. Estamos pertinho de 10 mil inscritos. É uma marca muito relevante, muito importante. Eu estou muito feliz em alcançar esse número, mas eu quero mais e conto com você para a evolução ser contínua. Um grande abraço. É uma honra fazer conteúdo para você. Grato pela audiência, grato pela confiança e grato por você me emprestar seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Um grande abraço. A gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.